Agora, eu quero, hoje noite, eu vou contar a historinha do Dias do Cãozinho. Vamos lá. Cãozinho, o que você vê na fazenda? Um pato. O que você vê na fazenda? Um cachorrinho. Um porco. E o que você vê na fazenda? Um cavalo. O que você vê na fazenda? Uma ovelhinha. Enfim. Oi, pessoal. Hoje, noite, eu vou contar a historinha do Pesiva. Preparando a festa. Quem é esse bumbum? Cheio de manchinhas. É o Tig. Quem tem uma espininha aqui no bumbum? O elefante. E quem está cheio de linchinha da Moana aqui no jacaré? Jacaré. Quem está cheio de pintinha aqui no espum? É o Papó, tá? E quem está cheio de pintinha da Moana aqui? O urso. E quem está cheio de garrocha aqui? O panda. E quem está cheio de garrocha aqui? O chiquinho tem que estar junto com a liga e a zebra e tem que estar junto com a liga e o macaco tem que estar junto com a liga e a zebra. O chiquinho, enfim... Oi pessoal, hoje é noite eu vou contar outra historinha da Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar. Uma vez uma Chapeuzinho Vermelho que morava junto com a sua mãe, de repente ela deu tchau. Tchau Chapeuzinho, pode levar os dois para sua avó, já está doente e rápido. Rapidamente, o Chapeuzinho foi lá, mas comprou com ela. Mas que docinho bom? Posso comer? Não, é da minha vovó. Só para o Chapeuzinho Vermelho que está levando na Chapeuzinho. Posso ir para minha vó, porque ela está muito doente. Posso comer um deles? Não, é só para minha vó. Ele foi correndo para a casa da vovó, mas já visitou. Ah, o que é isso? Uou, é louco. Mas Chapeuzinho, tá? Mas... Mas, mamãe... Como você está desquedita? Fiquei mais perto, minha netinha. Pois eu estupei. Porque eu estou doente. Chapeuzinho, pode dar esses dois para mim? Não, você é louco, malvado. Ah, eu não lembro. Eu? Mas... Que olhos grandes, você é para te ver melhor, minha netinha. Os dentes grandes... Eu gosto de comer melhor, minha netinha! Aí, ele pulou da cama, mas era só o louco. Depois, o chapéuzinho vermelho. Chamou... Caixa do dinheiro. Botou o louco para correr. Aí, chapéuzinho vermelho deles. Dois, por favor. E filmam a história. Oi, pessoal! Hoje à noite, eu vou contar a historinha para ver se vai. Pode se assustar. Uma vez, o gado se espalhou. Que ela brilha. Mas ele falou... Os pajais... Podem ver onde está o cavalo. Podem. Mas não era o cavalo que estava abaixando. Ela chorava e a tataruga. Então, foi um pintinho. O cavalo todo espinho. Enfim. Olá, pessoal! Hoje à noite, eu quero contar a historinha da lagarta festival. Uma vez uma lagarta festival. Mas eu estava sem sua chave Aí o paciente eu rio Eu acho que você deixou lagada por aí Jogada pelas casas dos seus amigos Eu acho que eles pegaram lá Então eu vou lá Então Abel e Abel Abel, você viu minha chave? Não, não está lagada por lá Mas então ela foi sentada Uma mel, eu digo Uma florzinha bem linda Aí eu vou lá Depois na roxa Roxa, você viu minha chave? Viu? E a gatinha perdiu a burro de alegria na mel Eu digo, ela sou Que era o nome dela Mas não é minha chave Ela é grande demais para a minha casinha Então vou lá para a minha amiga A mel é dele É É a joaninha, amiga dela Mas Ela falou assim Ô Abel Ó aqui, ô Mel, Ed Você viu minha chave? Não Se eu me as mães ver Eu te pergunto Tá bom Depois eu vou lá Lindo Você viu minha chave? O que é que é uma chave? Eu não sei É o objeto que abre a nossa porta de casa Mas eu acho que caiu dentro da cachoeira E nunca vai achar Poxa Depois foi lá na dona A amiga dela A amiga dela Que era a dona aranha Dona aranha Dóla Você viu minha chave? Não Ela estava Eu acho que o véu não está tão forte Que soprou ela por rir Nunca vai achar Eu peguei ela aqui na teia Vê que é sua Não, é porque ela é demais para mim Tchau, Dóla Tchau Depois foi lá na Abel Abel Você viu minha chave? Não Eu acho que o véu não está tão forte Eu acho que Eu sou próprio O véu não nunca vai achar No lugar do festival Foi da sua casa Tanto que tristeza Que foi Antes de ir O festival E contou sua chave E a Abel disse O vento abriu sua casa Ficou encantada Que a chave ficava lá dentro E sim Acabou o time Valeu Atenção Obrigado.